Qual é a posição da Abranet com relação à recém-lançada consulta pública da Anatel, que retira da faixa de 6 GHz e despaça o Wi-Fi? A Abranet é contrária a essa posição, visto que a faixa de 6 GHz que estava liberada para a rede Wi-Fi é de suma importância, principalmente para o uso dos pequenos provedores, tanto pequenos como médios provedores, principalmente que a retirada dessa faixa vai ser para a utilização de rede 5G de telefonia celular. É muito importante e os argumentos que estão sendo utilizados, que é falta de tecnologia, falta de equipamento e afins para isso, até a deficiência do uso de Wi-Fi 6 e Wi-Fi 6E, ele não se justifica hoje no país. Esse é um assunto que já vem sendo trabalhado há pelo menos dois anos, essa questão da redução da faixa, nós teremos agora essa consulta pública, mas nosso posicionamento é contrário a essa redução, porque o uso de Wi-Fi tende a crescer, estamos falando agora de Wi-Fi 6E, mas já estamos olhando aí os dispositivos com Wi-Fi 7, e isso vai alavancar principalmente nas regiões de menor quantidade de acesso. As operadoras, elas sempre têm um foco muito direcionado para as cidades ali, com mais de 100 mil habitantes, e os pequenos provedores não, eles vão entrar em qualquer lugar. Então, assim, essa é uma regulação que ela já deveria ter sido feita, esse assunto tem ido e voltado, e o objetivo agora da consulta pública é que ele seja, que o que seja mostrado aí, e a Branete vai trabalhar para isso, e a faixa de frequência deve sim continuar toda liberada aí para o uso de Wi-Fi, porque os benefícios são muito grandes nesse momento em que nós estamos falando aí de inteligência artificial, de outras tecnologias, de streaming, de conectar o país. Hoje o Brasil ainda tem 19% das cidades não conectadas, e o Wi-Fi vai ser uma das portas de entrada para que essa conexão possa chegar a lugares que hoje não tem nenhum tipo de conexão. Então, às vezes, nós vemos as operadoras falando que tem conexão em todos os lugares do país, e como é que essa compensação não acontece, em números como esse acontece. E o Wi-Fi também é uma das opções que nós temos para que o número de acesso de internet significativo no país cresça. Esse é um número que hoje está em 22%, e ele é muito pequeno para um país do tamanho do Brasil. Então, o nosso posicionamento vai ser esse, nós vamos argumentar, vamos sim ouvir todas as partes que tem, mas o nosso posicionamento vai ser voltado a que isso seja mantido. Vai faltar espectro do Wi-Fi se você tiver a retirada de parte dos 6 GHz? Não é que vai faltar espectro, mas nós vamos limitar muito as possibilidades do que pode ser feito com Wi-Fi no país. Então, assim, o nosso pensamento não é um pensamento de agora. Eu não posso olhar para essa resolução como uma solução que vai atender no curto prazo. Nós temos, sim, que olhar no médio prazo. Quando eu olho no médio prazo, pode faltar espectro. Por quê? Porque as soluções que nós temos hoje, elas estão todas associadas à mobilidade. Então, ter isso disponível para a rede Wi-Fi, ele vai atingir não só as pequenas cidades, com menos do que 50 mil habitantes, mas ele vai acabar impactando nas grandes cidades. Por quê? Porque isso daí é um caminho sem volta. Então, vamos lá.